Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias Ken, o marido de Cacau Protássio fez a seguinte publicação em sua rede social, entre aspas, ótimas notícias amigos, a inflamação da pancreatite que nos preocupava foi tratada hoje e Cacau fez a cirurgia para a retirada da vesícula, correu tudo bem e agora a recuperação é mais tranquila, nossa imensa gratidão a todos que rezaram e emanaram energias boas para sua melhora, Obrigado aos profissionais de saúde que tanto se dedicam ao nosso bem, nossos verdadeiros heróis, escreveu Janderson no Instagram, para ver a matéria completa clique no link da descrição.